E aí, cremãozinho, olha uma polonesa de... Olha ali, de pijama, pai. Tá pijando ela? Pergunta se ela tá solteira, vai lá. Esse dia ela tem que beijar. Eita, porra. Ela só rodou um selinho, né? É, quero ver, quero ver, isso tu é mal. Eita misericórdia. Tá te olhando, pai. Caralho. Pai, eu vi o olhar, pai. O olhar de maldade. Mete um olho com maldade pro negócio desse, né? É que nem, é que nem... É que nem o leão quando foi um pedaço de carne. Vem cá, portão. Vem cá pra gente fazer, pra gente perguntar um negócio a tu. Pega no meu coração, toca aqui no meu coração. Tá batendo, rapaz, muito? É, não, claro, você tá... Tá solteira, amiga? Tô. O pai só tá... O pai só tá desafiando aí a gente dar um selinho, rola? Caraca, rapaz, é assim? Fez uma tatu, tio velho? Fiz. Espera aí, tá vindo no meu quarto que vai rolar um selinho, o rapaz puxa do assunto. Fez uma tatu, foi. Tá vindo no meu quarto? Tá descansando agora. Baixa. Baixa. Fiz de onde? Fez todo mundo aí? Vamos fazer aqui embaixo, o cara. O cara vai ficando feliz. Você vai mudar solto? E aí, pô, o que você acha? O que você diz? O que você acha, Thay? Não sei, tem que provar que tá solteiro, né? Tem que provar que tá solteiro. É um selinho, um selinho não quer dizer nada, né? Não, um selinho. Vai. Então, você sabe que eu tô me trevendo todo aqui, já. Bora, peraí, peraí. Um selinho, hein? Um selinho. Um selinho, mas você quiser alguma coisa mais? Não, um selinho. Eita, misericórdia. Pelo menos deus, eu fiz isso. Eu vou embora, pegue minha irmã no corno pra dar uma assim. Tem mais, assim, essa não, tem mais paz. Acabou minha paz, olha. Olha, o motivo do meu inferno aí. Polonesa, Miss Pincel, nessa boizinha aí, olha. Agora fodeu, mãe. Olha, País, deu uma fotinha, deu uma fotinha aí, pô. Você já tocou numa menina que tem cidicônipa? Assim, só nos seios, né? E na bunda? Na bunda ainda não. Tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez, né? Cara, ele ficou mato, né? Tarada, né? Muito. Ele chegou, faz tempo que você não... Não é que faz tempo, né? É que eu voltei a tomar o remédio, sabe o remédio ali. Qual? Sei lá. A única que tu... Pode tomar esse remédio também? Hein, pai, a única que você não pode olhar, tocar ali, ó. Chegou, ó. Olha lá. Não, isso aí é respeito, respeito total, é a pura aí. Mas quem sabe onde é reconquistão, né? Os criletos, né? Se der a tirar, você tá afado. Não, era que ela ri pra mim, ela ri pra mim e morder os bichos. Quando ela nem morda os bichos, olha. Mas bora pra mim e morde. Aí deixou ela sem graça, bai. O pai dela tá vendo os vídeos, pô. O pai dela vê os vídeos. Pode ser pra ver os vídeos, é. Vai ver. Vem o nome dele pra mim mandar um abraço. Meu nome do Niltinho, né? Bora, Niltinho! É nóis. Vixe, Maria. Bora treinar, pai? Tem uma surpresa pra tu. Tu vai analisar um shape de duas meninas ali. Bora. Quem as bichinhas? Os bichinhas ali, pô. Na minha frente, viu? Essa aí lá dá me sejando, olha. Hã? E eu? Tá da Calcaia. Não. Você conhece? Mensidia. Calcaia. Mensidia. Que que muda qual que é a Mensidia? Sei lá. É, eu gostei. Calcaia é a cidade muito importante de Mensidia da Calcaia. Gostou do cabelo dela roxo? Cara, é dos iguais. É roxo é tudo roxo. É boas-vindas, pô. Sente o perfume dela, pô. Deixa eu vir aqui pra me sentir seu perfume. Não, vai lá também. Não. Até aqui, é. Eu tenho que ir ali, amém, tá? Cara, tem mal pinça na barriga, hein? Pô, era pra sentir o perfume, pô. Mas o primeiro de tudo, você tem que analisar o pé, pô. O pé é bonito, eu vi, já. Dá pra chupar o dedinho, eu sou... Então chupa, pô. Dá pra ver, você já fez filtrar com o dedo do pé? Não. Eu tô viciado nessa coisa. Então chupa, pô, quero ver. Chupar o dedo, hein? Pera aí, mê. Deve tomar pelo menos um banho, né? Que tá gente aí, 24 horas da cozinha. Passa um álcool aí, pô. Cheio de bactéria. Não, sempre põe perfume, né? O perfume... Cremozinho. É porque eu tô com um pouquinho de covid, não deu pra sentir direito, porque a do alfato... Vem cá, pô, me sentir que não deu pra... Sabe o que que eu reparei, pai? As suas espinhas aumentou aqui na mansão, pai. Não, isso aí nem é dois dias pra tu ver o roxo cheio de espinha. Aí tem espaço pra tá nem um alfinete, mais. Durou a barra. Mas tem que meter a sola do sul, que é rogando por aqui, né? Tu vai morrer, pai. Essas moias vão te matar, pai. Já mataram, pai. As 50% de mim já morreu, né? Chega na Néssica. Fala, Néssica. Deixa eu te sentir o cheiro. Jéssica, Jéssica, vai lá no Jéssica. Jéssica, vem cá. Pode ser o cheiro também? Pode. Pode. Vocês são os alfatos naturais? Não. Linda pra caralho, né, pô? Deixa eu ver. Posso? Pode. Essas moias cheirosas do caralho, mãe. Aí fudeu, hein? Eu vou decorar o perfume, não do perfume delas, tudinho. Chuta do aluno no perfume. Sei lá. Eu não sei o que eu sei com esse perfume francês, não. É francesa? Não, 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 não. É portada. É portada, né? Toma, eu vou matar. Hein, pai? Vou matar o cremosinho ali, pai. O que foi, pô? Eu matou o tamanho na cara dele ali, pai. Ele acha que ele não foi... Calma, calma, com essa aí, é o bonito da mídia estourado, meu brother. Lá do sertão. Você já viu o tamanho assim, rapaz? Já viu o tamanho tamanho assim, né? Nada. As meninas que saem na... As boizinhas da tudo, as boizinhas da tudo, esperança ao cara, né? Aí no final eu me fudo, né? Elas dão esperança, mas depois não... As meninas que saem na... 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 Faz outro. Vai, é... Baixa, vamos lá na academia, chama elas uma pronta desaixinha e fala que você vai fazer uma análise. Pergunta, sai só o que? Tem que dar selinho pra todas as vezes. Não, pra mim ou não? Era aí, era aí. Caraca, ela chega já... Chegando, né, pai? Não felizmente... Senta, porra. Sai, porra! É, vai ficar... Vai melhorar? Como é que vai ser? E aí, tudo bem? Primeiro, analisar o jeito, né? Primeiro é o olhar, pai. O olhar dela. Agora morder os beijos. Morder os beijos pra mim já é, mãe. A massa tá de você, você é homenageada. Vou pegar uma homenagem massa pra você. Tá bom, vou aguardar. Pode? Pode. Mas você entendeu a homenagem que vai ser? Não, mãe. Você que tá entendendo coisa errada, esse momento, como tá... Você entendeu a homenagem que ele vai fazer? Pentadas. Hã? Pentadas. Pentadas? Pentadas, só não sabe. Vamos lá na academia, macho, macho. O que que foi? Maravilha. O que que vocês tão fazendo? Em breve no YouTube. Tô fazendo a sobrancelha. Em breve no YouTube. Em breve no YouTube. O que que foi? Mostrar o Trident. O que? O Trident. Você sabe, não tem que gostar da parada do Trident. Não. Calma. Em breve aí no canal. Não, em breve. Em breve. Você tá rindo, pai. Nós vamos mudar a vida dele, pai. Amanhã, eu e você na laje. Pra gente vai mostrar. Motivacional. Motivacional da realidade do cremosinho. Primeiro a gente tem que arrumar Jesus, certo? Tá com um conjunto de vizinho no braço. Deixa eu ver, pai. Sabe o que que é isso? Usar pomada. Uma catarata assim. É a TKTX. Eu falo da TKTX. É bom por um lado e vir por outro, né, mãe? Como ela faz a coagulação do sangue, faz com que a TKT não pegue direito, tá ligado? Tem isso? Falaram? Você pesquisou? Uhum. É. Mas esse aqui eu usei, ó. Eu não uso nem que me pague sem a pomada. Então é isso, galera. Madrugada aqui na mansão Maromba. Nossa sede, nosso QG. Tô muito feliz de chegar no YouTube aqui hoje. Né? Saíro com a bunda branca pra fora aí, né, Saíro? Passou batom agora, Saíro? Pra que você passou batom? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu reparei, filha. Você acha que eu não reparei assim, ó? Não posso batom. Bunda branca. A menina sai, tá sumida, galera. Tô, tô mesmo? Saíro, quantos dias por semana, horas eu te cobro? 24 horas por sete. Eu cobro todas as pessoas aqui, não cobro? Uhum. Então, galera, muita gente fala, pô, o Cremozinho tá dando hype no seu canal. Outra pessoa tá dando. O que eu cobro. Aqui é, galera, pra produzir, pra ser... Eu produzo o meu, eu faço a minha parte, né, galera? Eu faço o meu, eu pego a câmera e produzo. Se o vizinho não produz, se a Saíro não produz, se o outro não produz, problema, são deles. Eu pego a câmera e gravo, né, Saíro? Que nem o cachorro. Fala pra galera, o cachorro, como que é? Ó. Ó. Então é isso, galera. Tô produzindo Facebook, Instagram, Mansão Maromba, isso, aquilo. Mas não para. Obrigado.